E no dia 5 de abril de 1948 foi publicado o decreto executivo que criou a Biblioteca Municipal de Mossoró. Em 73 anos de criação, a biblioteca mantém mais de 50 mil títulos e a atual gestão tem um projeto de informatizar todo o acervo. A Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, em mais de sete décadas de criação, continua sendo marco para a literatura, cultura e história de Mossoró. Funcionando nesse prédio, a biblioteca é representativa da história local, protegendo a memória de personalidades do município, como o próprio Ney Pontes, que dá nome à biblioteca. Até chegar ao antigo prédio, aqui da União Caixeral, a Biblioteca Municipal teve cinco casas. A vinda para cá só ocorreu em 15 de julho de 2006, ou seja, são mais de 15 anos funcionando nesse endereço, bem no centro de Mossoró, em frente à Praça da Redenção. Hoje o prédio abriga a Secretaria Municipal de Cultura. A transferência ocorreu esse ano, logo após o decreto que autorizou a retomada das atividades da biblioteca. A Biblioteca Municipal faz 73 anos, o importante equipamento para a cultura e educação do município de Mossoró. Nós temos como objetivo, estando aqui nesse equipamento cultural, se fortalecer cada vez mais enquanto equipamento de cultura, especialmente a Secretaria de Cultura, que agora também está instalada no mesmo equipamento. A Biblioteca Municipal conta com mais de 50 mil títulos, mais de 4 mil foram doados por Ney Pontes Duarte, como esse aqui, que tem a assinatura dele ainda estudante. Todos guardados com todo zelo e cuidado pelo servidor Heriberto Monteiro. Ele atua aqui há mais de 16 anos, cuidando dos livros e com história que se confunde com a própria história da biblioteca. Trabalho num local onde eu me sinto bem, eu sempre trabalho suando mesmo a camisa para que aqui possa sempre crescer. Não sou um dos funcionários mais antigos, mas eu sou uma pessoa que eu conheço todas as dependências exatamente pelo meu interesse em estar conhecendo, meu interesse em estar servindo a população. A Secretaria de Cultura tem como projeto modernizar e digitalizar o acervo. A intenção é atrair o público de volta com o lançamento de plataformas de e-books, que são livros digitais. Precisamos pensar na uma bibliotecária. Nós não temos o cargo criado na lei municipal, precisamos criar o cargo para a gente ter uma bibliotecária disponível. Equipamentos de pesquisa, internet, laboratórios de informática. Principalmente a questão do acervo, com a ideia de estar disponível para consulta, acesso online, enfim. Essas são as propostas que estão sendo trabalhadas a partir da elaboração de um projeto para a gente captar recurso e revitalizar, direcionar recursos do município, enfim. Os objetivos são esses. O que é isso? O que é isso? Obrigado.